Seja bem-vindo ao canal Ebenezer Solution, meu nome é Bruno e hoje nós vamos continuar nosso laboratório de Checkpoint e nós vamos iniciar nossa quarta aula. Essa aula tem como intuito nós aprendemos a configurar o filtro de URL e para isso a primeira coisa que nós temos que fazer é ativar a blade de URL filter. Então para fazer isso a primeira coisa que você tem que fazer é entrar dentro do firewall e habilitar a opção de URL filter. Nessa aula a gente vai mexer sobre o URL filter e na próxima a gente vai mexer sobre a application control, que é o controle de aplicativos da Checkpoint. Então depois que habilitou a blade de URL filter, dê ok. E assim que ele terminar de carregar, nós vamos fazer a instalação da política. Para que nós vamos fazer a instalação da política? Justamente para ele habilitar a blade de URL filter. Aqui como vocês podem ver, tem já esse segundo ícone ali, que é o filtro de URL filter. É a blade de URL filter. Então você clica, ele vai mostrando o nome de cada blade que está ativo. Então no caso aqui que a gente habilitou foi de URL filter. Assim que ele terminar de instalar, ele vai liberar as opções de você estar configurando suas URL filter. E o que que acontece? Tem pessoas que muitas das vezes esquecem de habilitar o URL filter e você vai lá e cria todas as suas políticas de proteção, de liberação de site, de bloqueio de site e simplesmente não funciona. Não funciona justamente por causa que esqueceu muitas das vezes de habilitar essa blade de URL filter. E lembrando que essa blade aqui, ela é adquirida à parte. Se seu firewall não tiver como habilitar, ficar esmaecido é porque você não tem suporte a essa blade. Então você tem que adquirir diretamente com seu parceiro checkpoint uma licença para que venha a ver o filtro de URL. E outra coisa importante, que depois que você instala a blade de URL filter, você tem que atualizar seu banco de dados de URL filter. Então para isso, você entra dentro da sua política aqui de Axis Control e clica no botão Update. Quando você clica aqui, no meu caso ele está atualizado, ele está verdinho já. Mas você clica aqui e clica no botão Manager Update. Quando você fizer isso, ele vai criar uma tarefa e vai começar a atualizar o filtro de URL. Então enquanto ele atualiza aqui, o filtro de URL, eu vou mostrar para vocês o site da Checkpoint. Então existe esse site, eu vou deixar essa URL na descrição do vídeo, que é justamente para você saber quando um site é categorizado. Por exemplo, você tem uma URL que você não sabe que categoria que ela tem, você entra nesse site, digita, por exemplo, uol.com.br e manda checar a URL. E ele vai mostrar como que para Checkpoint ele enxerga aquela URL. Então ele entende que o site da Uol é um site de notícias e de mídia. Então a categoria principal e a secundária dele são essas. Então, por exemplo, você entra num site que você vê que é um site de conta malicioso, por exemplo, um site que por algum motivo ele passou do seu bloqueio e você não entendeu porque, você joga aqui. Se, por exemplo, era a Uol aqui, a gente colocou o site da Uol. Por exemplo, se fosse um site pornográfico e ele está como categoria News e Mídia, você pode clicar em Request Category Change e ele vai fazer o que? Ele vai abrir um chamado lá para Checkpoint, mas para isso você tem que ter cadastro num site da Checkpoint e você coloca lá, ó, essa categoria aqui que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, esse site da Uol, eu quero falar que ele é um site pornográfico, vai de conta. Então você vinha colocar aqui Pornography, a primeira categoria, e você poderia colocar a segunda como... Cadê? Sexo. Então, seria a categoria Sexo. Então, por exemplo, se você tivesse uma URL que está errada, aí você pode colocar, ó, esse site foi categorizar de forma errada, por favor, alterar. Aí você clica aqui que fala que não é robô e faz a requisição, submete a requisição para eles. Então, eles vão responder para você, se eles verem que o que você falou condiz, eles alteram a categorização desse site. Então, essa parte aqui, a Checkpoint, ela faz um scan de todos os sites que tem aí pelo mundo afora e ela faz um banco de dados dele. Então, quando você faz aquele download, você está baixando esse banco de dados para o seu file para justamente ele saber categorizar os diversos sites que existem pelo mundo afora e assim bloquear ou liberar de acordo com as suas políticas que você criou. Então, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, justamente que se vocês quiserem consultar algum tipo de site, você pode colocar aqui, por exemplo, vamos consultar mais um site da Microsoft, por exemplo, microsoft.com. Então, vamos ver qual que é a requisição. Ele entende que o site da Microsoft é computers e internet. Aí, por exemplo, você adicionou uma categoria lá de bloqueio para computers, aí acaba que ele bloqueia o site da Microsoft, que é a primeira categoria deles. Então, através disso, você consegue descobrir muitas das vezes porque algum site foi bloqueado e você não entendeu por qual motivo. Aqui você consegue ver a categoria dele. Então, eu já termino aqui de fazer a atualização. Ele aqui, você pode também alterar, pegar um banco de dados à parte e puxar esses arquivos. você pode mudar o horário que você vai fazer as atualizações. Por default, ele vem sempre à meia-noite, diariamente ele faz essa atualização. E aqui ele mostra também, toda vez duas horas da manhã aqui. Então, é no Gator e o Manager. Então, se você tiver a configuração aplicada só a um Gator que você está fazendo, o Gator faz todas as vezes duas da manhã e se for o Manager, ele faz todo dia à meia-noite. Eu não recomendo de maneira alguma você colocar o filtro de semanal e muito menos ainda de mensal. Por quê? Porque um mês é um longo trajeto, por exemplo, de sites que foram mudar as suas categorias, que virou um site malicioso, algo do tipo. E se você não deixa isso daí acontecer no diário, você pode ficar suscetível a algum tipo de brecha, que pode ser que sua rede acesse um site que é malicioso. E ele era, por exemplo, um site malicioso dia zero e você não baixou e simplesmente acabou que você acessou um site malicioso e pegou um vírus, um tojão, um ranzor. Então, não recomendo alterar de diário, sempre diário para todo dia ele baixar e realmente você ter sempre a política mais atualizada de URL Filter. Então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer a demonstração de como fazer o controle de URL através do inline layer que eles chamam, que é o quê? É uma linha, são várias linhas dentro de uma linha que seria ao pé da letra. E o quê que seria isso? Então, hoje a gente tem aqui a estrutura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente faz uma camada de inline layer, ele vai fazer, por exemplo, 6.1, 6.2, 6.3. E no caso aqui, a gente vai fazer esse filtro de URL dentro da nossa conexão com a internet. Então, relembrando que a origem minha, se for minha rede interna 10.0.0, com destino à internet, com os serviços HTTP, HTTPS, HTTP e HTTPS Prox, ele vai aceitar. Então, o quê que a gente vai vir aqui? Você vai vir na camada, inline layer e fazer um novo layer, uma nova camada. Quando você faz isso, você pode dar um nome para essa camada. Então, eu vou colocar lá, filtro de URL. E para funcionar ela, você tem que habilitar a blade que a gente habilitou no início lá, que era a application de URL filters. Então, habilitando isso, ele vai fazer todo o controle de filtro de URL, usando essa blade aqui. Então, tem essa opção aqui abaixo, o quê que é multiple policy and rules can use this layer? Essa opção é para você poder compartilhar o seu filtro de URL que você configura agora em diversos locais do firewall. Por exemplo, aí a gente fez aqui a criação da linha 6 aqui, conexão com a internet. Por exemplo, se a gente tivesse feito aqui uma conexão com a internet para servidores, por exemplo, que só servidores acessam e eu quisesse repetir tudo o que eu criei nesse filtro de URL, você marcaria essa opção aqui. Para que você não tivesse que refazer tudo o que você fez, você simplesmente habilitava isso daqui. No nosso caso aqui, nós vamos criar apenas para essa conexão da internet aqui. Mas, depois eu posso demonstrar para vocês, se vocês quiserem, como que funciona isso daqui. E aí você pode deixar aí no comentário do vídeo que eu mostro como que funciona. E a opção avançada aqui é que existe as regras implícitas e explícitas. Então, implicitamente, ele está dropando todo o conteúdo. Você pode também deixar implícita aceitar todo o conteúdo. Eu vou deixar por default dessa maneira. E agora você vai ver que ele vai criar uma 6.1 aqui. Ele já colocou o nome aqui, ó, filtro de URL. E eu esqueci aqui de desmarcar a opção de múltiplos. Aí você viu aqui que tem um desenho aqui que é o desenho de compartilhamento. Eu vou desmarcar ele agora e ele vai tirar o desenho aqui que estava de compartilhado. Então, essa regra que eu estou criando aqui é somente para este local. Ele não vai conseguir reutilizar em outros lugares. Então, o que que ele fez? Ele fez uma cleanup rules 6.1. Eu vou até habilitar aqui para fazer log disso daqui. O que que acontece? Para você criar uma regra aqui, você tem que tomar cuidado que tem vez que você seleciona aqui e clica para fazer uma regra abaixo. E ele cria o número 7, ele não cria o 6.1 ou 6.2, ele cria o 7. Por quê? Porque nessa primeira vez que você cria, você tem que selecionar sempre a cleanup rule. Na primeira vez, nas próximas, não precisa. Então, você seleciona a cleanup rule e clique em above, acima dela. Agora, ele criou a 6.1 e 6.2. Agora, se você vir dentro dele aqui e criar uma abaixo, ele vai aceitar, tá vendo? Então, tem que tomar esse cuidado para não selecionar aqui e criar outras regras fora do inline layer, que aí vai acabar que você está criando políticas fora do seu filtro de URL aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Lembrando que o checkpoint, ele funciona sempre top-down, ou seja, de cima para baixo. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui e vai verificar. O que você requisitou foi da sua rede interna? Sim. É para o endereço interno ou externo? Externo. Então, ele vai bater aqui, ah, é internet. Então, tudo bem. Então, aqui dentro, você não precisa mais ficar separando por, por exemplo, outras redes aqui. Outras redes não. Reutilizar que é a rede interna que vai sair para a internet. Não. Como ele já está dentro, então ele automaticamente, ele já vai, como é o nome? Ele já vai utilizar o que estava aqui em cima. Então, não precisa você ficar colocando novamente essas opções aqui. Então, se você deixar N em N, ele já vai entender porque ele só vai entrar aqui se realmente ele for da sua rede interna. Agora, se você criar alguma outra rede, alguma outra coisa específica, aí sim poderia ser necessário você colocar. Mas como eu vou fazer o filtro de conteúdo apenas para a minha rede interna no momento e, por exemplo, eu não tenho um AD que ainda vou fazer em uma próxima aula como faz a integração do AD, que aí a gente poderia criar um filtro, por exemplo, se fosse determinado grupo de usuário, aí ele abriria um site, por exemplo, o pessoal de marketing pode acessar o Facebook, Instagram, aí a gente faria o controle pelos usuários dele, aí a gente teria que colocar aqui realmente um access rule de tal usuário. Aí sim, os usuários estariam dentro da minha rede, porém eles são usuários diferenciados, então a gente faria isso. Mas no momento, como a gente está tratando unicamente de URL filter, então não precisa disso. então vamos lá. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai criar, por exemplo, uma política de sites liberados. E vamos fazer uma categoria de sites bloqueados. então, e fazer mais uma, sites acesso à internet liberado, por exemplo. Então, o que acontece? Nesse daqui que está para liberar, eu vou dar accept, e esse aqui que está liberado também, esse está bloqueado. Então, uma coisa importante que é legal fazer, quando você faz um site bloqueado, é legal mostrar uma página que o site realmente está bloqueado. Por quê? Porque tem vezes a pessoa acha que aquele site simplesmente não está funcionando, ela fica tentando entrar. Quando você coloca um banner lá avisando que esse daí foi bloqueado porque é uma categoria que não deve ser utilizada dentro do ambiente, fica mais fácil de a pessoa saber. E para você fazer isso, quando você clica aqui, você dá um drop e marca a opção block message. Então, ele faz esse desenho diferente aqui. Então, ele vai mostrar um aviso para a pessoa que bloqueou. E clicando aqui em More, você pode clicar nesse lápis aqui e fazer alteração. Por default, só tem inglês, francês e nós utilizamos o de uma português. Então, você pode estar adicionando aqui uma de português. Então, se você adicionar aqui, ele faz um de português. No momento, por exemplo, você teria que traduzir isso daqui. Então, ao invés de ser control application, aí seria controle de aplicativos. Aí aqui o logo, você pode colocar um logo da empresa. Vou colocar o do checkpoint que já está aqui no banco de dados. Aí aqui está a página bloqueada. Aí eu vou colocar aqui ó, bloqueio de página. Agora eu vou copiar tudo isso daqui. Então, vamos traduzir aqui. Referência para maiores informações. Por favor, contact o helpdesk. Vou mudar aqui, clique. Here, vou colocar aqui. Para reportar uma categoria errada. Category aqui, ele é, são variáveis. Esse aqui, esse sentente são variáveis. Por isso que eu não estou traduzindo eles. Mas, caso ele fosse, por exemplo, inserir um campo aqui ó. Você pode adicionar alguns campos. O source IP da pessoa. O nome dela. Pode escrever uma outra fase personalizada. Então, aqui tem os campos. E quando você adiciona ele assim, por exemplo. Está vendo? Ele coloca um campo aqui, o username. Então, por isso que eu não estou mexendo nesses campos que estão coloridos em azul. Então, o acesso ao aplicativo de conta ao site da UOL. É bloqueado de acordo com a política de segurança da empresa. Só acentuar aqui. Política. Segurança da empresa. Feito isso. Agora pode dar um ok. Esqueci já de falar. Aqui dentro de configurações, ele define como que vai ser a linguagem que vai ser seguida. Então, vamos deixar por default português. Então, ele vai ver que o usuário está no browser dele usando português. E ele vai mostrar o alerta de português. E aqui tem todos os outros idiomas aqui. Que tem. E você pode adicionar diversos outros. Então, só dar ok. Já personalizamos nossa página. E agora dá ok. Então, está feito. Então, o que nós vamos fazer aqui? E a gente vai começar, como eu sempre gosto de fazer, é na prática mesmo. Mostrar o que está acontecendo. Então, nós fizemos aqui uns sites liberados. E o que seria aí? Como ele vem de cima para baixo, tem vez que você, por exemplo, cria um bloqueio de conta para não ter nenhum tipo de site de jogo liberado. Então, você coloca lá para bloquear uma categoria de jogo. Porém, entre vários sites existem uns jogos educacionais, por exemplo, que dentro da sua empresa é permitido. Então, você colocaria uns... Vamos criar aqui em cima dos sites bloqueados. Justamente esse site que nós colocamos que é para liberar esse conteúdo. Por mais que seja um site de jogo, é um site de jogo que é liberado para dentro da empresa. Então, porque é um site de jogos educacionais. Então, você teria que colocar uma regra acima porque, como ele é top-down, se ele vinha aqui e ver o site bloqueado, ele não permitiria. Então, por isso que eu fiz uma regra acima. Então, nós vamos criar aqui um novo aqui, custom application sites e application sites. Então, vamos mudar o nome dele aqui que é urls permitidas. Então, o que nós vamos fazer? É adicionar algum site que nós queremos liberar. No caso aqui, eu vou colocar, por exemplo, o site da UOL. Por que eu vou colocar o site da UOL aqui? Porque se eu tentar criar esse objeto sem colocar nenhum site, ele simplesmente não aceita. Então, existem várias formas de você criar um site. Você pode ver de colocar WW, você pode deixar um asterisco. Asterisco.wall Aí ele vai fazer qualquer início lá, WWW, alguma coisa. Porque tem vezes você libera um site e não funciona porque depende como o site faz a requisição para ele e acaba sendo bloqueado do mesmo jeito. Então, se você deixar muito ele certinho, tipo, HTTPS, dois pontos, barra, barra, WWW. Então, ele vai fazer exatamente com aquela sua expressão regular que você fez. Então, por exemplo, se alguém digitasse direto a barrinha WWW sem colocar os HTTP ou HTTPS, pode ser que passe ou não libere, algo do tipo. Então, no meu caso, eu coloquei asterisco aqui. Dá OK. E ele vai criar esse site. Então, ele fez um site liberado. Então, no caso aqui, se a gente catasse um site de jogo em específico, de quanto nós estávamos tendo esse exemplo, e adicionasse aqui, ele vai liberar somente para ele. Então, daqui a pouco nós vamos fazer esse teste. Agora, o que nós vamos fazer? Justamente o quê? Quais são os sites que nós vamos bloquear? Então, existe dentro dele aqui, são várias categorias. Você pode fazer serviço, que é o que a gente faz aqui, bloquear alguns serviços, mas não é o nosso caso, que a gente está trabalhando com URL e filtro. Tem por categoria, e a gente vai usar muito isso daqui, porque essa aula é só sobre isso. Existem os aplicativos e sites. Esses aplicativos, para eles funcionarem, se eu adicionar ele aqui, não vai funcionar, porque eu preciso habilitar a Blade lá de aplicativos control lá. Então, se eu não habilitar, ele não vai funcionar. Ele vai dar até um erro. Vou até mostrar para vocês. Vamos pegar um, por exemplo, um Facebook, que é algo muito comum. Então, se eu adicionar o Facebook aqui para ele bloquear o Facebook, e eu tentar instalar, que eu vou mostrar para vocês, ele vai reclamar, justamente, que não existe a Blade ativa para esse tipo de conteúdo. Ele vai começar. E deu uma falha, tá vendo? Se você clicar em details, ele está falando, ó, que na Rule, dois sites bloqueados, Facebook, não é suportado. Por favor, habilite o application control na Blade. Então, o que ele está reclamando? Ele está reclamando que nós precisamos vir aqui e habilitar o application control. E ele está desabilitado. Então, mas como essa aula aqui não é de application, é só de URL filter. Então, vamos lá. Vamos adicionar aqui a categoria, igual o exemplo que eu estava dando, que é games. Então, vamos lá. Games. Então, vamos adicionar games. Então, eu vim aqui, estou falando, criei uma política aqui de sites que é liberado, que for um site em específico. Então, ele vai entrar nisso. Os outros aqui, é o que eu criei de bloqueio. E abaixo dele, qualquer site, ele vai simplesmente acessar. Por quê? Eu só estou bloqueando games. Então, as demais categorias que não são games, que são qualquer outro tipo de categoria, vai cair nessa regra e vai simplesmente aceitar. Então, vamos lá. Ele reclamou aqui porque a regra 1 e a 2, elas estão... Foi na hora que eu vi aqui. Ela está falando que esse daqui está bloqueando e esse daqui está permitindo. Então, vamos adicionar os objetos aqui de internet. Então, vamos usar aqui. Enquanto ele vai instalando, nós temos aqui o nosso computador aqui com Windows 10. e nós vamos usar ele para testar justamente o que aconteceu. Então, agora, instalou a política certinho porque... Não sei se vocês entenderam, mas eu estava com dois Ns, Ns, Ns e um aceitando e um bloqueando. Então, ele fala, decide, você vai aceitar ou você vai bloquear. Então, quando eu adicionei internet aqui, ele faz justamente a diferenciação de uma regra para outra e acaba que ele aceita. Então, vamos lá. Eu fiz o quê? Bloqueei site de jogos. Então, vamos lá dentro do nosso navegador aqui. Vamos abrir o Google. E vamos procurar, por exemplo, Steam. Bem-vindo a Steam. Quando eu tentar acessar, simplesmente o site está bloqueado. Então, vamos tentar acessar outro site. Vamos escrever... Jogos. Então, tem o site aqui, ó. Clique Jogos. Vamos tentar acessar ele. Ele, por exemplo, abriu esse site Clique Jogos. Então, aí tem vez, por exemplo, nossa, o que aconteceu? Eu fui lá, entrei e simplesmente passou. Então, o que a gente vai fazer? Eu entrei nesse site que eu já sabia que ele não ia bloquear. Porque, dependendo do site, ele não entende. Então, vamos ver aqui. Vamos pegar esse site aqui, Clique Jogos. E vamos entrar lá naquele site que nós vimos lá da categorização da URL. E vamos ver como que ele entende ele. Aí, ele mostrou. Ó, site Clique Games está categorizado certo. Aí, o que acontece? Quando eu instalei a política aqui, eu não habilitei a Thread Prevention. Você precisa marcar a opção de Thread Prevention. Para ele fazer esse tipo de bloqueios. Aí, tem site que funciona, tem site que não funciona. E para você entender, realmente, o que está acontecendo porque não está bloqueando. Uma coisa muito importante, que em outras versões não era habilitado por Tfoo, era a parte de ele ler HTTPS. Ele só lia HTTP. Quando era HTTPS, ele não lia. E para isso, você tem que entrar aqui em Manager. Aqui nas Blades. Aí, tem a opção aqui de Application Contra URL Filter. Você clica em Advanced. E você dá uma olhada, ó. Também tem a opção aqui de categorize HTTPS. Se ela não estiver habilitada, na 8110 é por default habilitada. Mas na 8040, 8020 e tal, não vem por default. Então, você tinha que vir aqui e marcar essa opção. Dar OK e aplicar. Aí, vai começar a funcionar o bloqueio de conteúdo. Agora, voltando lá para o nosso site. E a gente vai pegar aqui agora esse site e ver porque ele não está sendo bloqueado. Então, você vem aqui dentro de Logs. Vamos pegar o IP que já está aqui, que é do meu computador. E vamos dar um Atualizar. Aí, um jeito fácil de você saber. Então, o site é ClickJogos. Vamos fazer o quê? Um ping para o site e ver o que acontece. Então, vamos lá. Então, vamos entrar aqui dentro do computador. Ping. www.clickjogos.com.br Então, ele me respondeu que esse site é esse IP. Então, com esse IP aqui, nós vamos jogar aqui e ver como que ele passou. Então, aqui ó. No URL Filter, ele está dentro de sites bloqueados. Então, ele foi e era para ter sido bloqueado. Aí, isso. Teve uma outra requisição aqui, que já entrou dentro de sites liberados. Então, ele está, na hora de fazer o bloqueio, ele está passando pela outra blade ali. Só que agora a gente tem que ver o motivo. Agora, nos outros aqui ó. O teste de ping já não está deixando e está bloqueando. Então, vamos lá. Voltando aqui para o site. Vamos aqui abrir uma nova aba. E ele já está bloqueado. O que que aconteceu? Lembra que eu não tinha aplicado a política? Então, a primeira vez, ele estava com aquela seção estabelecida. Então, ele estava com o site permitido. Na hora que eu apliquei a instalação lá. Que eu marquei a opção lá de thread prevention. Ele foi lá. Fez o bloqueio. Só que a conexão já tinha dado match. Então, por ser um fire stateful. Ele já está com as portas todas habilitadas. E ele faz. Só que na próxima requisição. Que tentar. Ele opa. Agora sim. Ele já está. Então, vamos atualizar aqui. E agora, vai vir o drop aqui. Agora, ele não vai passar mais. Ainda não apareceu. Daqui a pouco, ele já carrega aqui. Então, ele já não vai acessar mais. Então, o que que. Vamos só puxar aqui o 10.002 novamente. Aqui ó. Filtro de URL filter. Ele já carregou aqui. Se você abrir ele. Ele vem aqui ó. Categoria games. Clique jogos. E tentou pela porta 80. E foi bloqueado. E você clicar em match rule. Ele passou na primeira regra. Que era a conexão com a internet. E dentro dele. Foi o que eu falei. Ele vai continuar indo de top down. Ele entrou nessa daqui. Aí ele verificou. Tem um filtro. Site bloqueado. E aí ele foi lá e bloqueou. Bloqueou por quê? Tá na categoria games. Agora. Vamos fazer o seguinte. Lembra que eu tava falando sobre. Sites de jogos institucionais. Que. Que ele deveria ser liberado. Então quando a gente vem aqui no nosso firewall. A gente foi lá. E criou. Os sites permitidos. Então o que que a gente vai fazer agora? Dentro daqui. A gente tentou acessar o Steam. E o Steam foi bloqueado. E vamos dizer que esse aqui. Era o nosso site de. Jogos institucionais. Então. Eu vou adicionar ele aqui. Então vamos lá. Então vou tentar. Dentro das URLs permitidas. Vou deletar esse daqui. Que não precisa mais. Que era só pra ter criado. Do primeira vez. Aí vou colocar um asterisco. Ponto. O site. E dá ok. Então. Vamos instalar aqui. Então agora. Esse site aqui. Que a gente está dizendo que ele é permitido. Por mais que ele pertence a categoria games. Que está aqui sendo bloqueada. Como a gente fez uma regra acima. Com. Com. Permitindo a sua URL. Ele vai abrir normalmente. Então. É. Por isso que eu tinha criado. Esse site se liberar. Porque. Pode ser que categorias. Que a gente bloqueie. É. Abaixo dele. Por exemplo. Que a gente queira. É. Por mais que ele esteja na categoria. Que não era pra ser usado. É um site. Que pra nós. Ele é importante. Por exemplo. Você bloqueia. Vai de conta. Site de notícias. Mas. O site de notícias. Como. CNN. Times. Folha. Algo do tipo. Você quer liberar. Você libera. Agora. Outros sites de notícias. Você não quer liberar. Dentro da sua rede. Então. Você pode estar fazendo isso. Então. Você consegue adequar. As regras. De acordo com a sua necessidade. Então. Vamos voltar aqui. Já terminou de aplicar. E vamos tentar. Abrir o site do Steam. Deixa eu abrir na aba anônima. Um. Ele ainda não está passando. Vamos ver lá. O que ele não está passando. E vela só. Um. Ele tá mostrando aqui que foi bloqueado, mostrou que foi na regra 6.2, que é de games, só que ele não entrou na nossa regra aqui acima, vamos instalar a política agora, eu forcei ele lê a URL do jeito que ela vem, vamos ver se vai funcionar, se não eu vou habilitar a opção aqui embaixo, que é pra acessar expressões regulares, porque tem alguns modos que ele acaba que ele não consegue identificar e não funciona, aí você tem que habilitar essa opção de expressões regulares, vamos ver agora se normalizou o acesso, pronto, liberado, coloquei HTTPS e ele liberou. Bom, então por mais que esse site seja um site de jogos, como ele tá na primeira camada, e é o que a gente vai ver agora, vamos atualizar aqui. Ainda não chegou o log aqui, deixa eu pegar o IP exato dele aqui, fica mais fácil de visualizar. então esse é o IP dele, pronto, agora sim. Ele deu matching que regra, dentro da camada de filtro de URL ele entrou dentro dos sites liberados e como é uma aplicação aqui de permissões para URLs, ele aceitou o conteúdo. Então é muito interessante você trabalhar com isso, então eu sempre recomendo ter um site acima liberados para justamente você personalizar os sites que vocês querem liberar e depois as categorias que você deve bloquear e depois o que você não bloquear ele vai ser liberado aqui embaixo automaticamente. Então o que que nós fazemos por 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 default e eu acredito que seja algo que você pode levar. Por exemplo, rede de botnet, site anônimos, se você não quer site sobre álcool e tabaco você pode habilitar. Aqui tem muitos e muitos sites. Então tem o crítico, risco crítico, você pode aplicar. Então tem sites que são considerados pela Checkpoint como críticos. Então ele não vai nem abrir. Porém, tem sites que é considerado como crítico, mas que são sites que você utiliza. Então pode ser que você venha ter que liberar um site em específico. Quando você habilita essa parte de crítico, é High. Por exemplo, um TeamViewer, um AnyDesk, muitas das vezes eles são considerados como, por ser acesso remoto, ele tem um nível de risco muito alto porque ele libera uma conexão para dentro do seu ambiente. Então aí tem vez que você foi lá e habilitou aqui o High Risk, aí ele foi lá e caiu numa categoria dessas, mas você não consegue abrir o site deles. Aí você fala, poxa, mas por que? É um site bom. Então, é por causa disso. Dependendo da forma que eles interpretam, aquele tipo de utilização pode trazer um risco. Então eles colocam. Então, por default, geralmente eu vou colocar o que eu bloqueio. Eu coloco esse. Aí, por exemplo, se você não quiser que fale sobre coisas de criptomoedas, você pode bloquear. Gerenciador de downloads, você pode também. E aqui ele dá uma explicação do que está acontecendo. Então você pode bloquear. Então, por exemplo, mídias sociais, ele tem aqui o Facebook. Você quer liberar tem vez o Facebook, mas você não quer liberar o Facebook Games, Facebook Sports. Então ele tem essa personalização, que você libera o Facebook, mas algumas categorias dentro do Facebook ele não libera. por exemplo, compartilhamento de arquivos. Dependendo da empresa, você não quer que o cara acesse um foresharede, um mega upload, algo do tipo assim. Você pode bloquear e você liberar somente, por exemplo, o OneDriver, o Google Drive, algo do tipo, da Microsoft. e aí você libera em específico. Categoria de game, que é jogos de azar, você pode bloquear no ambiente. Questionários ilegais, drogas ilegais, se você quer bloquear coisa de IPTV, para que eles não acesse. aqui ó, sobre drogas, compartilhamento de mídias. Então aqui você pode bloquear acesso de YouTube, Spotify, Instagram, que são esses dois, MediaShare e MediaStream. É esse daqui ó, médio risk. Se você colocar médio risk, muita coisa vai ser bloqueada. E essas categorias são adicionadas novas, são excluídas outras. Então você sempre tem que ficar de olho, que tem vez, tem itens que acabam sendo removidos. Então vamos ó, P2P, que é emule, Shareasa, que tinha antigamente, essas coisas, então você pode bloquear. Hoje tem muito BitTorrent, então você pode fazer isso. Site de phishing, site de pornografia. Ó, que eu falei ó, é a administração remota, então ele não vai conseguir funcionar, por exemplo, o Ndesk, o TeamViewer, VNC, você pode bloquear, tipo, você pode deixar uma opção, por exemplo, só determinada a equipe de TI, pode acessar esse site. Então se for equipe de TI, ele acessa e não for, não vai liberar. liberar, a gente pode fazer muito tipo de, de, de categorização aqui, para deixar seu ambiente o mais, é ó, conteúdo suspeito, táticas de se esconder, que é site de ficar anônimo, site com Sparware, site de spam. Esse daqui, é uma opção muito interessante de você habilitar, que é não categorizado. Então tem sites que simplesmente, ele não fala que que ele é. Porque assim, quando o cara cria um site, um portal da internet, ele tem que falar que tipo de conteúdo é. Para justamente, a primeira coisa que vai ser lida, é que conteúdo que você está trazendo. E muitos sites não faz isso. Então, se você clicar aqui na opção não categorizado, ele vai bloquear muitos sites. E, eu já fiz várias implantações, e acontece de, muitas das vezes a gente, é, eu não quero nenhum que seja categorizado, eu quero que TI, o cliente vai e pede. só que com isso, você tem que trabalhar sempre adicionando sites. Por exemplo, o nosso governo federal, infelizmente, a Receita Federal, a maioria dos sites deles, não tem. Site da OAB também, que se mexe com a advocacia, muitos sites do, de, que eles acessam, o portal da OAB, sites de, esqueci o nome aqui, que é, onde eles fazem marcas para fazer essa reunião, esqueci agora o nome lá. eles vão até lá, e esses sites aí, tem vários e vários, espalhado pelo, tem de São Paulo, tem do, de Minas, tem todos eles, e eles todos são, quando você está na primeira página, tudo bem, a primeira página é categorizar, quando você entra para as demais páginas, eles não tem categorização nenhuma, aí acaba que o acesso a esses sites são bloqueados. então, tem que tomar muito cuidado com a utilização desse, desse Uncategorized, porque ele dá esse tipo de problema. Então, por exemplo, bloquear sites de violência, site de armas, então, eu coloquei as que eu acho que deve, para uma boa prática, ser bloqueado, então, dessa forma aqui, você consegue, está deixando o seu ambiente, é lógico, e isso é de acordo com cada cliente, você que manda no seu ambiente, você libera o que você quiser, você bloqueia o que você quiser, e isso vai de acordo com, da utilização que você tem. Então, existe, ambientes corporativos, que por exemplo, eles liberam jogos, tem sites que, ah, o diretor quer liberar um site em específico lá, que para você não era viável, mas aí, você está seguindo a política da sua empresa, mas, num, vamos dizer assim, num, uma maioria assim, essas categorias aqui, já são boas categorias para você estar, bloqueando. E agora, a gente vai fazer um teste, por exemplo, de, essas categorias que nós adicionamos aqui, para você ver o funcionamento. deixa ele aplicar as regras. Ah, lembrei agora o nome que eu queria falar, era fórum. Existe vários e vários fóruns aí, que são dos tribunais, esses sites de tribunal, de júri, de, tribunal, superior eleitoral, tribunal, alguma coisa assim, geralmente a primeira página do site deles, que tem lá, eles são acessíveis, só que aí, por exemplo, você entra dentro para ver, por exemplo, um, uma, alguma causa que está sendo julgada, ver alguns dados sobre o que está acontecendo ali, ele simplesmente, essa parte aí, ele já deixa como não categorizada, aí acaba sendo bloqueada, aí você tem que ficar toda hora, aí você libera uma hora o, o site do Distrito Federal, aí depois você tem que liberar de Minas, depois liberar de São Paulo e vai indo. então, toma esse cuidado, porque essa parte de, de tráfego não categorizado, atrapalha bastante assim, e você acaba tendo que toda hora ali, está liberando o site. Então terminou de aplicar a política, então vamos entrar aqui, dentro do nosso Windows, então por exemplo, existe um site, que é para você ficar anônimo, que se chama Hide Me, é um site de, para você usar um proxy, e ficar escondido, então ó, ele não carregou, ele aqui faz parte da categoria, então, acabou de ser bloqueado, então vamos olhar, dentro dos nossos logs, vamos pegar aqui e mudar para o IP, o meu contador, aí ele entrou aqui ó, rejeitado, então ele, vamos lá, então, ele vem aqui ó, faro e tal, tentou acessar o tingone, rejeitado, qual que é o nome da regra, que ele bateu os sites bloqueados, e aí, aqui tem os matches aqui ó, entrou, entrou no filtro, e a sessão, tá vendo ó, hide me, site de, para ficar anônimo, então muitas vezes, você bloqueia um site, por exemplo, o Facebook, vai de conta, aí a pessoa vai lá, e usa um proxy da internet, usa um site anônimo, e você não bloqueia o site anônimo, aí pelo site anônimo, ele entra dentro do Facebook, do Instagram, porque assim, a criatividade de um funcionário, de uma pessoa, é incrível, faculdade que, que acontece muito isso, eles bloqueiam o site, você vai lá, usa um outro proxy, na época, eu mesmo que era estudante, que existia o falecido Orkut aí, quantos proxy eu não usava de internet, para entrar no Orkut, entrar em site de jogos, fazer coisas que eram bloqueadas, então, é, por isso que é bom você colocar umas políticas restritivas, para que a pessoa não consiga contornar, então com isso, ele foi lá e bateu, e bloqueou, então a gente colocou também, site de drogas, por exemplo, vamos colocar aqui, que as lojas de, de venda legalizada de maconha, mas por exemplo, você não quer que abra esse site de, venda legalizada de maconha, simplesmente, bloqueou, vamos, ver qual que foi o motivo de ele bloquear, vamos lá para o log, atualizei aqui ó, mais um site bloqueado, ilegal Drunks ó, drogas ilegais, então ele foi lá, caiu no filtro lá, então, com isso, você consegue fazer, muitas e muitas, configurações, agora, uma, uma outra política que é legal de você criar, por exemplo, você liberou sites aqui, tudo bem, aí agora, você tem todos esses bloqueios aqui, e você também vai fazer agora, um controle de, é um site permitido, porém, você quer que ele não use toda a sua banda, por exemplo, um site de YouTube, por exemplo, você cata, por exemplo, ele, e ele vai lá, você tem 100 megas de internet, e toda hora, todo mundo está reclamando de leitidão, 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 e você simplesmente não sabe porque está acontecendo isso, aí você fala, poxa, o que está acontecendo que está, 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 lento a minha internet aqui, o trafo, porque tem muita gente acessando, então, você pode criar controles, de QoS, então, para fazer isso, a gente vai fazer, por exemplo, vamos dar um accept aqui, a gente vai colocar um serviço aqui, que é o 8080, esse serviço aqui, o que que ele é, é, site como o Speedtest, que faz teste de banda, ele usa justamente esse protocolo aqui, então, o que que eu vou fazer, eu vou criar para ele, uma QoS, então, vamos colocar aqui, dentro aqui de, aqui da direita, se eu tiver fechado, abre ele aqui, dentro de objeto, tem esse de limites, e você pode clonar uma regra dessa, ou adicionar uma nova, então, vamos adicionar aqui, eu vou criar um site, um profile aqui, quer dizer, um site não, um profile, de um mega, então, vou colocar aqui, down, underline, um mbps, e up, e o up, dele também, de um mbps, porque eu vou fazer isso, só para demonstrar para vocês, então, eu vou colocar aqui, um mega, aqui, você pode colocar kilobytes, mega ou gigas, então, eu fiz um profile, adicionei, e agora, eu vou vir aqui, esse tráfego, é para aceitar? É, mas, eu quero, você clica em more, eu quero colocar um limite nele, eu quero colocar um limite, desse daqui, que eu acabei de criar, de um mega de down, um mega de up, então, com isso, você vai conseguir restringir, a utilização de banda, então, a gente vai voltar lá, no nosso cenário, e vamos entrar aqui, no site do speed test, já tem até aqui, então, vamos fazer, um teste de banda aqui, carregou, estou fazendo aí, a navegação, então, ele fez aí, o download, agora, vai fazer o teste de upload, e aí, ele está utilizando toda a banda aqui, então, tranquilo, e agora, só que eu não quero que, esse site, por exemplo, funcione todo esse tipo de, de banda, então, só para eu mostrar como funciona o QoS dele, eu habilitei aqui, agora, eu vou instalar a política, deixa eu só, colocar o nome aqui, é, colocar QoS, de, sites, é, vamos lá, QoS, do, speed test, porque aqui, eu só estou restringindo, por esse, HTTPS, aqui, HTTP, desse proxy aqui, então, vou colocar esse nome aqui, aí, na próxima aula, como a gente vai mexer com a parte de, de, app control, aí, dá para colocar o, por exemplo, o Facebook aqui, e eu demonstrar, YouTube, para ele ser restringido por, é, a banda dele, então, vamos lá agora, já apliquei, agora, fazer um novo teste, e, ó, ele já veio, caiu, e vai ficar aí, num mega, que foi o que eu liberei, para ele fazer, então, é muito poderoso isso, você consegue ter uma, uma administração, uma administração, granular da sua rede, então, por exemplo, você, ah, quer fazer, a pessoa aí, da, da equipe, tal, esses daqui, vai ter mais banda, para acessar, determinados sites, ou esse daqui, tem menos banda, para acessar, então, você consegue fazer, toda essa, essa manipulação de dados, de uma maneira, muito simples, no seu file, então, você criou ali, um profile de um mega, ele só vai funcionar um mega, não adianta, você tem uma banda, bem maior, mas vai ser restringida, então, nesse caso aqui, a gente fez, só do speed test, justamente, porque no speed test, você consegue ver isso, muito fácil, então, agora, se eu vim aqui, ó, novamente, novamente, e agora, eu vou deixar aqui, que eu vou colocar aqui, por exemplo, o down de 10 megas, então, eu aumentei aqui, para 10 megas, então, o down, nesse profile aqui, que é esse profile aqui, de 10 mega, ele é, bloqueado o download, mas o upload, é sem restrição, então, agora, deixa ele aplicar aqui, ó, vamos fazer novamente, o teste aqui, então, eu vou conseguir agora, fazer 10 de down, e o upload, eu vou fazer os 200 mega, que aconteceu naquele outro teste, que a gente está fazendo, então, é muito interessante isso daí, ó, ele foi, ele down esse primeiro, aí, o QoS começa a restringir a banda, e ele fica restrito, a banda que você adiciona, no firewall, agora, vamos ver o upload, o upload está sem limite, então, ele está usando a banda inteira, então, é muito interessante essa função, então, eu queria demonstrar isso, eu demonstrei para vocês, como criar os objetos aqui, como adicionar os sites, então, a nossa aula está sendo encerrada, por hoje, com essa demonstração aqui, na próxima, a gente vai, ver mais sobre isso, só que aí, com o app control lá, vai dar para a gente manipular, muito mais dados, de uma maneira, de uma maneira, muito mais fácil, espero que você tenha gostado, desse vídeo, não se esquece, de escrever no canal, dá o seu joinha, toda a sua ajuda aí, comentário que vocês deixam, com quem você compartilha, ajuda muito o canal, a gente está nesse início aí, ainda vai vir muita coisa aí, pela frente, espero que, vocês me ajudem aí, e caso vocês queiram ver, algum tipo de conteúdo, alguma coisinha específica, deixa nos comentários aí, que eu posso fazer, uma aula, só para esclarecer dúvidas, que vocês postarem, para mim, e na medida do possível, que eu souber, e puder ajudar, eu vou estar aí, disponível. Obrigado a todos, e até a próxima aula, de app control.